Eu mamadinho dobro, papatino, bitch, só filha da... Papatino! Uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah Tudo que ela quer comprar, o que ela quer dizer Nunca vão contar, se eles querem só me dar pra eu não venho chocar Quero te saco e peço as duas, baby, mas nunca te vão me enganar Ah, uh, uh, yeah, uh, yeah, uh, uh, uh Tudo que ela quer comprar, o que ela quer dizer Nunca vão contar, se eles querem só me dar pra eu não venho chocar Gente, essa goberta é sua e tu atua e bem, mas nunca vai me enganar Uh, 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 tônica, ela vai e não tá mais Eu tô triste quando eu tô visto quando eu tô na lista, quando eu caio lixo Quando faz tipo quando eu faço outro, meu tipo, mas não existe isso Profissão disso porque isso é risco, cringe Uh, bitch, dupla patin Uh, bitch, joga pra mim Uh, joga pra co derrama Drink em água, finge pra abrir Yeah, lembra aquela vez, uh, lembra o que ela fez Diamantes na búrsula Tá preso na cúpula Não te escuto lá, não me culpo lá Uh, não sei dizer, não sei por que Não sou mais um, não sou mais um Um cora tem uraté na lente da juju Uh, tá galói, tô de notiface Uh, my baby, pulo e derrete Um calma que eu te godei no Vênus, ó, bunda, deno, dê Uh, fé na caminhada da mãe vive aqui Ela sabe quando eu desço pra pista Ela sabe quando eu deixo uma pista Linda, tem um guinho, bóris e visa Uh, não quer ser bastante, suave, suave Calma, vem tua fiada Quem é que pensava, nunca anotava, agora anotou Eu te contava, nunca falava Quem te botava, nunca falou Mexeu com os cara errada e tomou Tudo que ela quer comprar, que ela quer dizer Nunca vou contar Se eles querem sua mentada Então não vem jogar Quem te abyour Congrupe seus, é tua tu amiga Nunca vai me ganhar Tudo que ela quer comprar, que ela quer dizer Nunca vão contar Se eles querem sua mentada Então não vem jogar Quem te abyour Congrupe seus, é tua tu amiga Nunca vai me ganhar Nunca vou me encantar Capitino Numero uno